Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente promete A gente promete Pode que vá Vem, pode que vem Contentação Éado pra guiar Imundição Pode vir A gente promete A gente vai Grupoсон A gente vai Vem, pode que vai Interessação Vem, pode honestly Tocque, ó Nós tem um r cântico. Nós tem carro, nós tem palo. Posta em casa, nós tem um r cântico. Apaqia, moleque! Amar cuadrana, dos direitos, das sete viciões. O roto de navio eu passei. A sota da roça, a perda da dor, Sem chora, nem um problema. Já me engana tinha mais cedo Só me engana tinha mais cedo Eu não vou ser meu parceiro Meu carro doido tinha o barco embarcado O bloqueiro vinha, o papel para que vou lá E dentro de algum segundo tinha acelerado E a direção O que tinha que fazer? Cê tá, tá, me tenta filmar Não tá, não tá, não tá A besta é solteira, tá, não é, não Tá, não tá, é, não Tô, vem, mas nem tu vi, não E se te ouvir, tá Vem, presta atenção Eu falei bem, coração Camarote, quero ver A dança até o chão Eu já vi alguém com uma Comissão Tô, 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 tê, 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 t Música 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 Música